Maior roubo da história do futebol, absurdo, inacreditável, constrangedor Vinícius Júnior fica sem a bola de ouro, Felipe Luiz avalia poupar o time contra o Internacional e Cruzeiro decide mudar o local do jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante A sua inscrição para o crescimento do nosso canal Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule o esquema à parte Porque tem muita informação do rubro negro, mais querido do Brasil e do mundo Logo hoje, dia do Flamenguista 28 de outubro de 2024 Aconteceu o maior roubo da história do futebol A maior sacanagem que fizeram com o Vinícius Júnior Nosso eterno garoto do ninho Foi um absurdo, foi constrangedor Acho que essa é a palavra que define esse momento Desse prêmio fajuto aí da bola de ouro Eu sinceramente não sei quem é que faz isso Quem é que vota Quem é que organiza Quem participa do processo Mas Escolheram, né? Um espanhol Branco Que Não foi capaz de ser protagonista no seu time Não foi capaz de ser protagonista da sua seleção, campeã da Euro E não foi capaz de ser protagonista no meio campo do seu time Nada contra o Rodri Ele não é nenhum perna de pau Mas tem muito jogador que merecia ganhar a bola de ouro na frente dele Na última temporada Podemos dizer assim Mas escolheram o Rodri É uma sensação de injustiça que fica O Real Madrid foi eleito o melhor clube do mundo E aí colocaram a foto lá Do Real Madrid no telão E não foi ninguém do Real, tá gente? Não foi o Florentino Pérez, o presidente Não foi o Carlos Antielotti Que ganhou o melhor treinador Não foi o Vini Não foi o Mibapê Não foi o Bellingham Não foi o Carvajal Não foi ninguém É Um ato de protesto do Real Madrid Contra quem organiza Essa bola de ouro A revista France Football Revista francesa A UEFA E o Escambal E Um dos absurdos também Que cometeram A bola de ouro Foi colocar a foto do Real Madrid O melhor time do mundo E na foto não tinha o Vinícius Júnior Que isso, gente? Que tá acontecendo? É Pessoal isso? É Eles olham primeiro Pra cor da pele Será que é porque o Vinícius Bateu de frente contra um sistema E até mesmo contra um país A Espanha Que é o país mais racista do mundo Será que o Vinícius Tá recebendo uma resposta Tipo assim, ó Fica calado Não seja combativo Não comemore Não repudia qualquer ato Nesse sentido Alguma coisa Tá acontecendo Porque o Vinícius Júnior Na última temporada Ele foi campeão Da Champions League Fazendo gol em finais Foi campeão do Espanhol 11 assistências 26 gols É protagonista É o melhor jogador do Real Madrid E é o melhor jogador do mundo, gente Gol nas duas finais de Champions Gol de título Campeão Espanhol Campeão Mundial Quer dizer É E foi tudo isso Sendo o protagonista Das competições O Vinícius Foi o melhor jogador da Champions Foi o melhor jogador do Real Madrid No Campeonato Espanhol E o Rodri Foi eleito O Bola de Ouro 2024 É algo Constrangedor Que beira O absurdo Eu A partir de hoje Desisto Do futebol mundial Pra mim não tem nenhuma credibilidade A Bola de Ouro O Cristiano Ronaldo já falou lá atrás Há anos Que esse prêmio não tem credibilidade E Eu só tenho uma coisa pra dizer a você Vinícius Júnior Toda a sua família Natural de São Gonçalo Que acompanha a gente aqui Vinícius Você é um vitorioso Você é o melhor do mundo Isso ninguém vai tirar de você Continue sendo combativo Em todas as ações Você é uma força Sobrenatural Você é um craque fora e dentro de campo Você Tem aí uma geração pela frente Muitos vão lembrar De Vinícius Júnior E não vai parar por aí Porque você Vinícius Não vai parar Você Vinícius É imparável Você tem Deus do seu lado Você não precisa de bola de ouro O que você precisa é continuar Bailando Fazendo seus gols Conquistando títulos Conquistando o mundo E se possível Mais da 17ª rodada Só que o Flamengo joga A quarta-feira de olho No confronto de domingo Contra o Atlético Mineiro No Maracanã É a primeira decisão Da Copa do Brasil E o Flamengo tem uma série De desfalques Uma série de lesionados Que deixam o elenco Enxuto E criam Um quebra-cabeça Para Felipe Luiz Carlinhos e Delacruz Se tornaram aí Os últimos integrantes Nessa longa lista De desfalques Do departamento médico Onde já estavam Vinha, Cebolinha Pedro e Luiz Araújo Na última semana O atacante Foi diagnosticado Com uma lesão No adutor direito Enquanto o meio uruguaio Apresentou problemas Na posterior da coxa direita O caso de Delacruz É um pouquinho mais grave Ele ficará fora Por pelo menos Mais 15 dias O que o tira Das finais Da Copa do Brasil Por exemplo Outro nome Que entra no radar De preocupação É Alexandro Não jogou Contra o Juventude O lateral esquerdo Apresentou um desconforto Muscular Na posterior da coxa direita Após a classificação Para o Corinthians Mas não só as lesões Assombram o Felipe Luiz O treinador Que já teve O desfalque de Bruno Henrique Por suspensão Automática Contra o Juventude Continuará lidando Com a ausência Do BH Nesse jogo Contra o Atlético Mineiro Porque o Bruno Henrique Tomou cartão Contra o Corinthians E vai cumprir A suspensão automática E por último Léo Pereira E Arrascaeta Levaram o terceiro cartão amarelo São desfalques Contra o Internacional Fabrício Bruno E Alcaraz Surgem como favoritos Para as vagas Quem certamente Vai jogar São Pulgar E Bruno Henrique Já que ambos Estão suspensos Domingo Contra o Atlético Mineiro E como o jogo Desta quarta Antecede a final Felipe Luiz Não descarta Preservar alguns atletas Em coletiva O treinador Abriu o jogo E lamentou o elenco Enxuto Mas afirmou que o objetivo É vencer o Internacional E que as ambições Do Flamengo No Brasileirão Se passam por esse confronto Direto O duelo atrasado Da 17ª rodada Vira uma final antecipada E uma disputa direta Por uma vaga No G4 Já que o Flamengo Tem 54 pontos E o Inter Tem 52 Vamos ouvir aqui Resgatar o que disse Felipe Luiz Na coletiva É uma boa pergunta Preservar ou não Temos esse jogo Muito importante Para a gente O Inter É um time Muito forte Vou começar a preparar Estudar para esse jogo A gente está com um grupo Muito enxuto Não podemos preservar Muita gente Porque somos os que somos Temos lesionados Lesões graves Então já somos poucos O que eu miro agora É esse jogo Claro que a final Está aí É o jogo do ano Todo mundo sabe a importância Que tem esse título aqui Preciso de todo mundo Alguns vão jogar Alguns vão descansar Mas sempre pensando Em vencer o Inter Que é o mais importante Bom Felipe não poderá contar Novamente com De La Cruz e Bruno Henrique Que também estavam fora Contra o Juventude Contra o Atlético Então essa dupla Já é desfalque certo Além do Pulgar Tem três desfalques Contra o Atlético Mineiro No primeiro duelo Da final da Copa do Brasil De La Cruz, Bruno Henrique E Pulgar Então é hora aí De acionar o Michael Na ponta esquerda Contra o Galo É hora de acionar O Everton Araújo Que foi muito bem Contra o Juventude E é possível também O retorno do Alan Ao meio campo Eu tenho aqui Até uma provável Escalação do Flamengo Para o duelo Contra o Internacional Rossi no gol Varela na direita Fabrício Bruno Davi Luiz E Ayrton Lucas Pulgar Alan Alcaraz Matheus Gonçalves Ou Plata Bruno Henrique Gabigol Deixa aí nos comentários O que você acha Dessa provável escalação O Flamengo terá mais uma sessão De treino amanhã Antes do embarque Para Porto Alegre A gente vai trazer Todas as informações Desse confronto Flamengo e Inter O Inter vem embalado Vitória Diante do Atlético Mineiro Na casa deles Lá na Arena MRV Bom, uma última informação Aqui para a gente fechar o vídeo O Cruzeiro confirmou Agora Saiu agora Essa informação Em primeira mão Aqui no canal Raflamelo A mudança do local Do jogo contra o Flamengo Pela 32ª rodada Do Campeonato Brasileiro A partida será disputada No Independência Em Belo Horizonte As equipes Se enfrentarão No dia 6 de novembro Quarta-feira 21h Inicialmente O duelo pelo Brasileirão Estava agendado Para o Mineirão Também na capital mineira Contudo O Cruzeiro Precisou alterar o local Devido a indisponibilidade Do gigante da Pampulha Na data Acontece que Vai ter um show Do Bruno Mars No dia 5 de novembro Um dia antes do jogo Dessa forma Não teria tempo hábil Para que a estrutura armada No gramado Fosse desmontada Para esse jogo Do Cruzeiro Curiosamente A partida havia sido confirmada Pela Confederação Brasileira De Futebol A CBF Para o Mineirão No detalhamento Das rodadas feitas Na semana passada No entanto O Cruzeiro Precisou comunicar A mudança de local A entidade Nesta semana Não tem problema A gente ia ganhar O Cruzeiro no Mineirão Vai ganhar Na Independência Não tem Diferença nenhuma Essa questão aí Brincadeiras à parte A gente Fica sempre confiante Na vitória do Flamengo Mas tivemos aí A alteração Do local Da partida Então não vai ser mais No Mineirão O Mineirão vai ter O show do Bruno Mars No dia 5 de novembro E não dá tempo De desmontar A estrutura gigantesca São mais de mil Profissionais envolvidos No show E aí Então no dia 6 Teremos o jogo Cruzeiro e Flamengo Pela 32ª rodada Do Campeonato Brasileiro No Independência Estádio do América Mineiro Eu volto a qualquer momento Com novidades Do rubro negro Mais querido do Brasil Do mundo Se você chegou até aqui Cola aí o seu dedo no like Ajuda demais os nossos vídeos Ajuda demais o nosso canal Não se esqueça de se inscrever Aqui embaixo Tem um botão Inscreva-se É muito importante A sua inscrição Fica ligado aí Nos nossos conteúdos Nos nossos vídeos Amanhã Pela manhã Já estou embarcando Para Porto Alegre Então o meu próximo vídeo Se não acontecer nada De extraordinário Se não tiver nenhum plantão urgente Será Lá do Rio Grande do Sul Lá de Porto Alegre A gente vai lá Para trabalhar Acompanhar E empurrar o Mengão Para mais uma vitória Grande abraço Saudações rubro-negras Bate no peito e diz Isso aqui É Flamengo Valeu